Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso sétimo vídeo sobre sistemas de numeração, onde nós vamos conversar sobre ponto flutuante, sendo que este é um assunto que eu resolvi dividir em duas aulas. Nesta, onde nós vamos falar de aspectos bem gerais do uso do ponto flutuante e também da anotação científica, e na próxima, onde nós vamos falar especificamente do padrão 3S754, que é um padrão amplamente utilizado nos sistemas digitais para representar ponto flutuante. Para falarmos sobre ponto flutuante, nós temos necessariamente que falarmos da anotação científica, que é uma anotação amplamente empregada nas ciências e também nas engenharias, para se representar números reais através de uso de potência. A grande vantagem do uso da anotação científica é a facilidade de se representar valores muito pequenos ou, então, valores muito grandes. Então, temos aqui na anotação científica o valor que nós desejamos representar é igual a uma mantiça a uma vezes a base elevado aqui ao expoente ou ordem de grandeza. Normalmente, nós estamos acostumados à anotação científica com o emprego da base 10. Só que a representação em ponto flutuante nos sistemas digitais, que é o que nos interessa, é basicamente uma anotação científica, mas com o emprego da base 2. Então, nós vamos aprender como representar a anotação científica utilizando a base 2 ao invés de 10, que é a mais comum. E, como eu já disse, normalmente a anotação científica é utilizada para representar valores muito pequenos ou muito grandes. E, também, na anotação científica, um valor pode ser representado de mais de uma forma, mas esta forma pode ser normalizada, como nós vamos ver nos slides seguintes. Então, vamos, então, a este exemplo. O valor positivo, 123,45 em decimal, pode ser representado como? Está aqui, 123,45 vezes 10 elevado a 0. Identificando cada um dos termos, nós temos, então, aqui a mantiça, 123,45. Temos a nossa base, que é a base 10, e o expoente, que, neste caso, aqui é 0. 10 elevado a 0 dá 1, vezes 123,45. Tem o próprio valor que nós desejamos representar, que é 123,45. Contudo, como já foi dito, este mesmo valor pode ser representado de outras formas. Vamos ver, então, aqui. Neste caso, nós pegamos a mantiça e multiplicamos por 100. Ou seja, esta vírgula andou duas casas para a direita. Para compensar isso, nós vamos alterar aqui o valor do expoente, diminuindo ou reduzindo de 0 para menos 2. Então, ficou 12.345 vezes 10 elevado a menos 2. Nós sabemos que 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100. Ou seja, o 100 que nós multiplicamos aqui na mantiça foi, então, compensado dividindo a potência por 100. Ou isso foi feito apenas através da redução do expoente de 0 para menos 2. Agora, a mantiça, o valor original é este aqui, 123,45, foi dividido por 100. Ou seja, a vírgula, que se encontrava nesta posição, andou duas casas para a esquerda. Então, nós dividimos a mantiça por 100 e, para compensar isso, aqui na potência, nós vamos multiplicar por 100. Que, neste caso, nós precisamos apenas pegar o expoente e aumentar de 0 para 2. Nós sabemos que 10 elevado a 2 é 100. Ou seja, num todo, este valor continua sendo o valor original de 123,45. Estamos mudando apenas a mantiça e compensando o valor aqui na potência. Mantendo sempre a base e alterando, na verdade, o expoente. Neste último exemplo aqui, temos novamente o mesmo valor, onde a vírgula sofreu um deslocamento de 3 casas para a esquerda. Ou seja, nós dividimos a mantiça por 1.000. E, para compensar isso, nós vamos multiplicar por 1.000 a potência. Que, neste caso aqui, vai ficar, ao invés de 10 elevado a 0, 10 elevado ao cubo, que é 1.000. Ou seja, este último exemplo também representa o mesmo valor original de 123,45 na base 10. Estes exemplos são apenas para demonstrar que o mesmo valor pode ser representado de mais de uma forma aqui na anotação científica. Vamos, então, a alguns exemplos de valores muito pequenos ou muito grandes e como ocorre a sua representação na anotação científica. Então, vamos aqui a massa do próton, que é dada por 0,26 zeros, aí 1,672 quilogramas. Que é igual, na anotação científica, a 1,672 vezes 10 elevado a menos 27. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós pegamos o valor aqui da massa do próton, multiplicamos por 10 elevado a 27, dando, então, 1,672, e compensamos isso aqui na potência, onde nós passamos a multiplicar por 10 elevado a menos 27. E nós percebemos que, nesta representação, é muito mais fácil de nós memorizarmos ou trabalharmos do que nesta representação aqui da massa do próton sem ser na anotação científica. Vamos, então, a outro exemplo, que seria a massa do elétron. Igualmente, nós temos a 0,30 zeros, aí 9,109 quilogramas. E na representação científica, nós temos 9,109 vezes 10 elevado a menos 31. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos este valor aqui da massa do elétron, multiplicamos por 10 elevado a 31, dando, então, 9,109, e compensamos aqui na potência, ou seja, multiplicamos por 10 elevado a menos 31. De tal forma que, aqui, nós temos a representação do mesmo valor da massa do elétron sem ser na anotação científica. Então, nós verificamos, novamente, que é muito mais fácil nós trabalharmos, observarmos e também memorizarmos aqui na anotação científica do que na massa do elétron sem ser na anotação científica. Vamos, então, a um número muito grande agora, por exemplo, a massa da Terra. A massa da Terra é dada por 5,972, aí temos, então, 21 zeros, quilogramas. Que na anotação científica é dada, então, por 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós pegamos a massa da Terra, sem ser em anotação científica, dividimos por 10 elevado a 24, temos, então, 5,972, e para compensarmos isso, vamos, então, multiplicar pela potência 10 elevado a 24, preservando o mesmo valor original. Perceba que esses valores aqui são valores aproximados, apenas para exemplo do uso da anotação científica. Portanto, a gente observa aqui que todas essas representações sempre têm aqui o algarismo mais significativo, o único algarismo mais significativo à esquerda da vírgula, e seguido pelo restante dos algarismos, vezes 10 elevado a um expoente. Considerando que nós estamos normalizando, desta forma, um algarismo significativo apenas à esquerda da vírgula, então, eu posso comparar essas massas apenas pela observação do expoente. Então, neste caso aqui, a massa do próton, menos 27, a massa do elétron, menos 31. Então, só de saber que o valor menos 31 é menor que o menos 27, eu já posso afirmar, então, que a massa do elétron é menor do que a massa do próton, apenas pela observação do expoente, e considerando que nós normalizamos a anotação científica com o algarismo após a vírgula. Já a massa da Terra, nem se fala, então, é muito superior, apenas pela observação aqui do expoente, ela é muito superior à massa de um elétron ou à massa de um próton. Ou seja, a anotação científica, quando devidamente empregada, ela facilita essa visualização, essa comparação entre os valores apenas pela observação da potência. Então, por exemplo, aqui, neste caso, a massa de uma pessoa aqui, o José, que pesa 75 quilogramas, que na anotação científica fica 7,5 vezes 10 a 1 quilograma. Já a massa da Maria, que é 50 quilogramas, que pode ser representada por 5,0 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, nós sabemos que é 10 vezes 50, ou vezes 5 dá 50, e aqui 10 vezes 7,5 dá 75. Neste caso aqui, se eu quero comparar a massa de José e a massa de Maria, a observação aqui do expoente nos diz que eles possuem a mesma ordem de grandeza. Então, neste caso, eu vou comparar a mantiça, que me diz que 7,5 é maior do que 5,0, então a massa de José é maior do que a massa de Maria. Ou seja, eu só estou colocando aqui facilidades que nós temos com o uso da anotação científica para compararmos valores muito grandes, valores muito pequenos, ou então valores próximos um do outro, como neste caso aqui são massa de duas pessoas. Vamos então a um exemplo onde nós temos o uso do sistema binário. Então, o valor 11001,101 em binário pode ser representado como 11001,101 vezes 2 elevado a 0. Identificando aqui os termos, aqui da anotação científica, temos então aqui a mantiça, só que agora em binário, a nossa base agora em vez de 10 agora é a base 2, o expoente, que neste caso é 0, 2 elevado a 0, dá 1, vezes o valor que nós temos aqui da mantiça, temos o próprio valor que nós desejamos representar aqui, 11001,101, que é a própria mantiça nesse caso. Só que como nós já vimos, o mesmo valor pode ser representado de várias formas aqui na anotação científica, que é isso que nós vamos ver. Então, neste caso aqui, nesta segunda representação, a vírgula sofreu um deslocamento de três casas aqui para a direita. É como se eu tivesse multiplicado, então, esse número binário por 8. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos compensar isso aqui na potência. Nós vamos dividir por 8. Como? Pegando a nossa potência ou o nosso expoente e passando de 0 para menos 3, porque nós sabemos que 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. Então, estamos dividindo por 8. Ou seja, multiplicamos a mantiça por 8, dividimos a potência por 8, mantendo o mesmo valor original. Vamos ao outro exemplo aqui, onde a vírgula, que estava nessa posição, sofreu um deslocamento de duas casas para a esquerda. É como se eu estivesse multiplicando, então, por 4 o valor da mantiça. Então, nós vamos compensar, multiplicando, não, desculpe, dividindo por 4 o valor da mantiça. Então, nós vamos compensar isso aqui na potência, multiplicando por 4, que é 2 elevado ao quadrado. Antes estava 2 elevado a 0, passou para 2 elevado ao quadrado, mantendo o mesmo valor original. Então, o que nós podemos perceber é que, assim como no sistema decimal, à medida que nós deslocamos aqui na mantiça a vírgula para a direita, nós vamos reduzindo o valor aqui do expoente, ou da ordem de grandeza. E, à medida que nós deslocamos a vírgula para a esquerda, nós vamos aumentando o valor aqui do expoente. Então, o último exemplo aqui, nós tínhamos a vírgula nesta posição e deslocamos 1, 2, 3, 4 posições para a esquerda. É como se nós estivéssemos multiplicando, então, por 16. Então, vamos compensar, multiplicando, não, dividindo por 16 a nossa mantiça. Então, vamos compensar isso aqui na potência, tornando a potência que antes estava valor 0, tornando ela 16, ou 2 elevado à quarta potência. Ou seja, deslocamos 4 posições à vírgula para a esquerda, aumentamos de 4 o valor do expoente, que antes estava 0, agora é 4. Quando nós tivermos a mantiça dessa forma, onde o algoritmo mais significativo, que tem que ser um 1, estiver apenas ele à esquerda da vírgula, nós vamos dizer que nós estamos trabalhando com a notação normalizada. ou seja, o algoritmo mais significativo, vírgula, e os demais algoritmos da mantiça. Então, essa notação é importante. Uma outra forma que eu tenho de ver essa normalização é aqui. Nós temos, então, o sinal da mantiça, mais ou menos, 1 tem que ser um 1, que vai ser o algoritmo mais significativo na representação binária, vírgula, e os demais algoritmos da nossa mantiça, vezes 2 elevado a um expoente. Quando nós tivermos desta forma, nós dizemos, então, que está normalizada a nossa representação. Vamos, então, aqui a um exemplo, onde nós desejamos representar o valor 9,25 em decimal, em binário normalizado. Temos, então, 9,25, que é representado em binário por 1,001, que é o 9 inteiro, vírgula, 0,1, que é o 0,25 em decimal. Então, para dizer que a nossa notação está normalizada, então, nós precisamos deixar um único 1 à esquerda da vírgula, já que nós estamos trabalhando em binário, que ele vai ser o algoritmo mais significativo. Para isso, nós precisamos deslocar a vírgula três casas para a esquerda. Então, ficou 1,00101 vezes 2 elevado à terceira potência. Por que a terceira? Porque, como nós deslocamos três casas para a esquerda, foi preciso aumentar de três o expoente. que, neste caso aqui, como nós estamos trabalhando com o sistema binário, deslocar três casas para a esquerda significa dividir por 8, aqui na mantiça. Então, nós vamos compensar isso aqui na potência, tornando-o igual a 8, ou 2 elevado ao cubo. Agora sim, nós estamos com a notação normalizada. E se fosse negativo, nós vamos simplesmente trocar o sinal. Seria a mesma representação. Por enquanto, nós estamos trabalhando com os sinais, mais e menos. Mas, depois, nós vamos ver que até esses sinais vão passar a ser representados por 0 ou 1, onde o 0 vai ser o positivo e o 1, o negativo. Vamos, então, a outro exemplo, onde nós temos o valor 0,375 em decimal e queremos representar um binário normalizado. Mesma coisa. A parte inteira, então, é 0, 0 e o valor 0,375 em decimal em binário corresponde a 0, 0,011. Como nós precisamos normalizar, eu preciso colocar um único 1 à esquerda da vírgula. Então, para isso, nós vamos deslocar duas casas para a direita. Então, neste caso, é como se eu estivesse multiplicando por 4, aqui a mantiça. Então, ficou 1,1. E para compensar essa multiplicação da mantiça por 4, nós vamos usar aqui uma potência 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 4. Ou seja, multipliquei por 4 a mantiça, dividi por 4 aqui na potência, mantendo o mesmo valor original 0,375 em decimal. Então, pronto. Nós temos, então, aqui a notação normalizada. Se fosse negativo, só iria mudar aqui o sinal de positivo para negativo. Considerando que nós já sabemos como representar um valor em binário na anotação científica e normalizado, nós podemos dizer que, para representar ou armazenar um valor em ponto flutuante normalizado ou em uma máquina digital, é necessário armazenar apenas o sinal, a parte fracionária da mantiça, e o expoente. Ao expoente, pode ser somado um valor pré-definido para que não seja armazenado um valor negativo. Então, vamos observar aqui. Imaginem que nós desejamos armazenar em uma máquina digital um desses valores aqui, por exemplo, 9,25 em decimal. Então, quando nós passamos para binário, nós temos aqui a representação na anotação científica, nós percebemos que nós precisamos armazenar apenas o sinal para saber se é positivo ou negativo. E, como é binário, nós podemos atribuir o zero ao positivo e o 1 ao negativo. Nós precisamos armazenar a parte fracionária da mantiça, ou seja, esses valores aqui à direita da vírgula, e o expoente. Então, são essas três informações que nós precisamos armazenar para representar um ponto flutuante em uma máquina digital. Mas, por que eu não preciso armazenar este 1 aqui? Porque na anotação normalizada, que é o que nós vamos utilizar, esse valor sempre vai ser 1. Então, se eu sei que sempre vai ser 1, eu não preciso armazenar este número. A mesma coisa acontece aqui com a base. Como nós estamos trabalhando com a base 2, sempre vai ser base 2. Eu já sei que é um 2. Então, nós não precisamos armazenar nem este 1, nem este 2. Repetindo, nós precisamos armazenar apenas o sinal, a parte fracionária da mantiça, que é o que vem após a vírgula, e também o expoente. Sendo que, como este expoente, como nós estamos vendo neste exemplo, pode assumir um valor negativo, e eu não queira armazenar um valor negativo, o que a gente pode fazer? A este expoente, nós podemos somar um valor pré-definido para que não seja armazenado valor negativo. Ou seja, quando eu for armazenar um valor em ponto flutuante em um computador, em uma máquina digital, eu posso trabalhar apenas com valores positivos. Armazenar valores positivos aqui no expoente. Só que, quando eu for recuperar o valor original, eu tenho que saber que este valor foi somado para que eu possa, então, subtrair e recuperar o valor original. E, para finalizarmos, eu gostaria de dizer que esta normalização que nós estamos adotando aqui não é única. Existem outras normalizações, quando nós trabalhamos com notação científica, que podem ser adotadas. Deixa eu voltar aqui a alguns slides. Por exemplo, uma notação ou uma normalização muito comum é chamada normalização ou notação de engenharia, onde nós trabalhamos aqui com a base 10 e o expoente sempre é um valor divisível por 3. ou seja, aqui vai ser o expoente 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9 e assim por diante. Isso faz com que eu tenha uma relação direta com os prefixos do sistema internacional, como, por exemplo, o quilo, o mega, o milho, o micro. Então, quando esse expoente aqui tiver, por exemplo, menos 3, eu sei que eu estou me referindo aqui a mantissa a um valor em milho. Se tiver menos 6, eu sei que o valor expresso aqui é em micro. Se tiver o número 6, por exemplo, eu sei que é mega. Vou finalizar por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, que será o nosso último sobre sistemas de numeração. Até mais! Tchau!